E aí galera, quer falar? É isso aí pessoal, mais uma coisa aqui na nossa série Não é que o Chile Então, vamos lá, a gente tava aqui Invadindo vários lugares aqui, né, e a gente chegou Neste ponto em que a gente já não conseguia nem ir pra frente Nem pra trás aqui direito, né Vamos ver, Espanhola unida Ui, Sultanato de Gima Várias coisas acontecendo aí Vários caras declarando guerra, bem Vamos ver se a gente consegue Atacar com isso aqui Ixi, não vai dar não, vai dar não A gente tem que fazer ali uma Linha de suprimento Isso aqui era, exatamente Uma linha de suprimento e uma central de suprimento, né É o que era bom Bem, cortezinho aí, rápido pessoal Só pra organizar aí a música Vamos lá então, defesa aérea, será que é bom? Vamos continuar aqui pela nossa Indústria e economia Hum Um pouquinho de defesa aérea Não vai, não machuca ninguém É fina linha de combustível Vamos ver agora aí Processamento de borracha Ó, já tá o Neão Soviética Pondo divisões aqui O que é bom Sim senhor Deixa eu ver agora Calma Ah, eles tão aí sem Sem nenhum porto, né Hum A gente pode ver se a gente consegue fazer uma coisa, ó Eu tenho uma ideia Tenho uma ideia aqui Tenho uma ideia Calma aí Primeiramente, deixa eu ver aqui uma coisa Ok Tenho uma ideia A gente tem essas águas aqui, né Se a gente fizer uma invasão naval aqui, por exemplo Né E agora Metade vai pra lá e metade fica aqui Assim Não Velho, calma Metade fica aqui Exato E a outra metade Vai fazer a invasão naval Pra aqui Exatamente Já tá Isso mesmo Preciso superar de quê? Ah, dessa outra água aqui deve ser, né Certeza Então vamos fazer o seguinte Tal Toma aí Esse aqui é nosso também? Esse cara também é inimigo nosso? É Mas eu não sei se Acho que a gente não tá em guerra com ele Acho que é só a Neão Soviética e os assiliados Bem Mais um espião aqui nos Estados Unidos E será que a gente já consegue começar a aumentar aí Comunismo? Opa Parece que sim Um pouquinho ali Um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui Ok Perfeito Perfeito A gente tá aumentando aí o comunismo nos Estados Unidos Vamos lá aumentar o comunismo Pra ver se eles têm uma guerra civil, né Ou acontecer alguma coisa Porque Meu amigo Deixa eu falar pra vocês, pessoal Se a gente colapsar os Estados Unidos Acabou, hein Acabou A gente ganhou conflito logo Como é lógico, né Sempre é assim Sempre A questão é sempre Envolvendo os Estados Unidos Sempre envolve Acabar com os Estados Unidos De uma forma ou de outra Ai, ai Pior o Manpower aí também, ó Assim que a gente tem Manpower A gente perde logo Vamos Como todos os adultos servem Vamos fazer isso Pra gente ganhar Manpower Porque senão Vai complicar Vai complicar a nossa situação A gente tem que recrutar mais gente A gente tem que recrutar Muita mais gente, velho Muito mais Muito mais Ok, pessoal aqui Mais um dia Vamos lá ver se O nosso plano vai dar certo Porque assim a gente encurrala Esses caras, né Eles não vão ter Suprimento de nenhum lado Vamos lá ver se a gente consegue Vamos lá ver se a gente consegue Opa Defesa aérea Vamos aqui Exatamente Exatamente Vamos pra aqui Vamos ver se a gente consegue chegar ali a tempo Rápido, rápido Segura eles aí já agora Você aí Só pra ver se os outros chegam ali a tempo Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, velho Chega, 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 chega Qualidade sobre quantidade Ok Mais um espião aí Vamos pôr ele aqui Pela zona aqui da Filadélfia, né Onde que a gente tava Aqui Vamos lá Vocês tem que chegar na tempo Vocês tem que chegar logo na hora Exatamente Defende aí no máximo Defende aí no máximo Defende aí no máximo Que eu sei que vocês conseguem Vamos ver esse aqui Que a gente vai precisar, né E vamos ver se atacando assim Opa 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 Será que deu? Já tem um cara ali, ó Fazendo segurança Ele tá avançando Vamos lá ver se a gente Acaba com eles, rápido Segura aqui Segura aqui Calma aí Calma aí Vocês aqui também Porque esses caras vão querer atacar aí, né O que aconteceu? Ixi Capturaram um cara nosso Vai lá salvar Ok Deixa eles se desgastarem aí Deixa eles se desgastarem Defende, defende no máximo Defende no máximo Esses aqui também estão encolados Esses aqui também Vai aí, vai aí Isso, isso, isso Acaba com o máximo deles E gostava Ver se juntou A não sei quem Vai rápido, rápido, rápido A música não tá muito alta, né, pessoal Me parece que não Me parece que não Tá no volume 3 de 100, né Acaba aí Acaba aí com isso Acaba aí com essa brincadeira Opa, segura Segura, segura Segura aqui também Deixa eles se matarem ali também Sempre bom, né Sempre bom Depois a gente vai ali Encurrala eles por aqui também Imagina, velho Imagina Ok, vamos lá Opa, ó Ali a linha de suprimento Já foi feita também Daqui a pouco a central de suprimento É, a gente mandou a central Opa, ali a central de suprimento de Lima Também tá sendo feita, hein Tem no bem ali Estou indo no barco irlandês Tem no bem Tem no bem Ok Bem, vamos lá ver Vamos lá ver aqui Sem acabar com eles Bora lá, bora lá, velho Bora lá Acaba com eles Estão encolalados, velho Já não dá pra fazer mais nada Não tem mais nada Que eles consigam fazer, velho Não tem mais nada Que eles consigam fazer Só perder tropas É o que eles conseguem fazer Ok Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Suprimento que eles estão perdendo Eles não vão conseguir recuperar Acabei com eles, velho Pelo amor de Deus, velho Esse cara tá passando fome Tá na pior das situações Como é que vocês não conseguem Acabar com esses caras, velho Queria comprar mais uns barquinhos Mas também não posso Aí é troll Aí se me zoa Esse me zoa Vamos fazer esse aqui também Opa Vamos bater esse aqui Vamos lá Já recuperaram o suficiente, velho Acabem com eles, velho Acabem com eles Vocês defenderem aqui Não Velho Só tem três divisões ali Como é que vocês conseguem ser tão ruins assim, velho Vamos recrutar mais gente Macau Você tem quantas pessoas aqui? Quanta gente? Quanta gente já tem Mais duas divisões? Me serve Me serve Me serve Seguinte Eu vou estar querendo que esses caras venham pra aqui Exato Exatamente Esses caras estão encurralados Sem suprimento Que nem esse aqui, velho Como é que é possível, velho A Argentina se juntou aos poderes centrais Perfeito Perfeito, Argentina Perfeito, Argentina Muito bem, Argentina Ah, eles podem passar pelo meu território se quiserem A Argentina Pode passar pelo meu território se quiser, velho Pacto de inauguração com eles Já pra garantir a nossa existência, né A Argentina Se você quiser Podia passar pelo meu território, né Ia fazer o seu trabalho muito mais fácil O seu e o meu O seu e o meu Mas se você não quiser Você é pronto, né Não quer, não quer Não quer, não quer Vamos melhorar a nossa visão noturna aí Pra de noite a gente dar um pau aí bem dado Nossa, olha aqui, velho Parece que alguém vomitou na América do Sul, velho Porra Aí semizou, aí semizou Vamos lá, vamos lá, velho Vamos lá Bora, velho Vamos esperar esses caras chegarem Que eles têm Que eles têm Suprimento aí bom, né Pra eles se organizarem, né Parece que eles estão bem de suprimento Vamos lá Acho que vai ser uma boa ajuda, né 21 mil homens aí A gente capturado Ah, não Os Estados Unidos estão capturando Nosso pessoal, velho Dá pra conquistar um golpe de estado Tem que ter mais do que 20% de De apoio do comunismo Tem 6.31% já Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acabem com eles, velho Por favor, velho Por favor, velho Ataca com tudo Não quero nem saber, velho Ataca com tudo Vamos lá De dois lados diferentes Os caras encurralados Como é que não quebra, velho Como é que eles não quebram Tem que começar a fazer uns carrinhos armados aí Bora 90 e tais já Já tá nos 90 e tais já Bora, velho Bora, velho Opa Ganhei mais Uma das partes da Dinamarca Se juntou aí A não sei quem Aos nossos inimigos, né Como era lógico Ok A outra parte Se juntou a nossa facção Pelo menos isso Vamos lá, vamos lá Isso mesmo Isso mesmo Gostei de ver Agora a gente vai fazer o seguinte Daqui Até aqui E você vai ir pra ali E ajudar Exatamente Seis dias Assim a gente vai encurralar neles Pouco a pouco A gente capturado Foi outra gente Nossa Vai tomar no meu Velho Sempre a mesma coisa, velho Ai, ai Vai ganhar a Intel Vai ganhar a Intel Vai ganhar a Intel Eles estão capturando O pessoal todo aí Que tá fazendo Um negócio de Espalhando ideologia, velho Estados Unidos Isso me zoa, né, velho Tô tentando Gerar aí uma Guerra civil em vocês Isso aí me tá zoando Mas pouco a pouco Tá subindo Pouco a pouco Tá subindo Estados Unidos Pouco a pouco Tá subindo aí O comunismo Na sua grande nação Se a gente conseguisse pegar aqui Também era bom, hein, velho Imagina que a gente conseguisse Pegar aqui esse porto Os caras vão ficar encorrolados A gente já trata disso A gente já trata disso Invasão naval na América do Sul É, se eles invadirem navalmente O Chile Não vai ter nada Que a gente consiga fazer, né Nada, nada, nada Muito complicada aí a situação, hein Tá muito complicado Tá pouco não A nossa agência de deficiência Já tá no máximo Pelo menos isso Mais um foco feito Isso aqui A única forma de colapsar Os Estados Unidos É de dentro pra fora Já tá 8%, hein Já tá 8%, hein Nada mal Já tá 8% De comunismo Nos Estados Unidos Tô gostando Tô gostando Pouco a pouco Nosso plano Tá tomando forma E aqui Opa Invasão naval tá indo Invasão naval tá indo, hein Vamos lá ver se a gente consegue Vamos lá ver se a gente consegue Opa A mim me parece que sim, hein Me parece que sim, hein Perfeito 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 Acabem com eles Acabem com eles Bora, 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 bora Bora, bora, bora Sem recuar Sem recuar Acabem com eles Acabem com eles, velho Acabem com eles que a gente tem que avançar depois A gente tem que avançar depois, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí sim Nossa, a gente tá fazendo muitos avanços aqui no Pacífico, hein 90% E esses três negocinhos aqui Pra quem não sabe, pessoal Quer dizer que os nossos barcos Tão bombardeando eles aí também Tá ligado, ó Tá vendo Sim senhor, sim senhor A gente acabou, claro, com os Estados Unidos Ou os Filipinos Ou lá Os caras que tinha aí Vamos, vamos, vamos Bora, 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 bora Ixi Ixi Segura aí Defende Desenvolaram uma nossa E acabaram com ela ali Os Filipinos ali Vamos lá, vamos lá Acaba com isso rápido Acaba com isso rápido Ixi Tem que sacrificar, tem que sacrificar Bora Bora, 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 bora Bora Quebra isso, quebra isso, quebra isso Quebra isso Acaba com eles Acaba com eles Força Força a entrada Força a entrada Isso Isso, fica aqui Fica aqui Fica aqui Não, a gente pode deixar ele avançar É Um de vocês Fazem isto Deixa ele avançar aí Exato, deixa ele avançar Deixa ele avançar Deixa ele pensar que ele sabe o que ele tá fazendo Deixa ele pensar que sabe o que ele tá fazendo Daí a gente entra aí Acho que já era a hora da gente fazer uns marines nossos, não? Acho que já passou da hora pra falar a verdade, não? Marines Assim Trabalho em progresso Ok Defendo aí, velho Pela mão da santa Defendo aí, velho Esses caras não são assim tão fortes, velho Está rotoceando, senhor Listo, senhor Avante Ai, ai Pior que o mato é um lugar difícil pra lutar Seja defendendo, seja atacando Seja como for O mato é um lugar difícil A selva Nossa, a gente só tá reparando coisa agora Que eles tão tentando destruir ele da gente Hum Esses caras tão bombadeando aí Pelo menos agora a gente tem Os caras tá tudo com suprimento, né? Pelo menos isso Pior que eles também Filhos da mãe Filhos da mãe A gente não consegue fazer nada Ai, ai Opa, começou Começou, começou, começou 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 Vamos ver, vamos ver Vamos ver Pública Federal da Venezuela Capitulou Segura ele Se a gente conseguir pegar aquela base naval Seria top também Sim, senhor Vamos tentar fazer o seguinte Será que vai? Será que vai dar? Sério, tá todo mundo indo embora daí? Nossa, ali tem É, ali tem duas divisões No mínimo Ali não vai dar pra fazer muita coisa não, hein? Sim, senhora Timor Português tem a capital ali agora Acho que aqui também vai ter gente, né? Então não vale nem a pena Se a gente conseguisse ecoar com esse cara, velho Se a gente conseguisse ecoar com esse cara, velho A gente ia ter isso aqui bem coladinhos Aí, onde a gente quer? E eles iam perder uma Uma doca Eles iam perder sim uma doca Tava quase feito isso Pior que ele soltacando toda hora Pelo menos assim eles perdem gente, né? Do jeito que eles perdem gente Não dá pra gente defender mais Porque o poder de comando aí não deixa, né? Complicado Vamos lá, vamos lá Aqui tem alguma coisa como deve ser Recuperação de visão Vamos fazer isso Opa, a gente avançou pra ali, hein? A gente avançou ali Perfeito, perfeito Esses caras agora com o tempo eles vão É Eles vão ir perdendo aí Suprimento e tudo mais Isso aqui é sim Será que a gente consegue fazer o seguinte? Não, não, não Calma, calma Aqui, vamos ver isto Esse autosave aí Assim que a gente tiver uma base naval aí Daqui a pouco, daqui a pouco Não falta muito não Eles não podem estar atacando a gente toda hora O Brasil quer mandar ajuda Esses caras aqui também O que mais que a gente pode fazer? Isso aqui não ajuda muito, mas olha Melhor que nada Eles ainda estão aqui e ainda estão atacando, velho Por que, velho? Você vai perder tudo Vocês estão enrolados e ainda estão se ferrando ainda mais Nossa, pra que que eu fui lá no outro lado do mundo, velho? É, apesar de que a China daqui a pouco vai capturar, né? Mas pronto Vamos lá, vamos lá Ok Só queria ver se essa base naval aí é feita, pessoal Só queria ver se eles conseguem construir ela Falta pouco, né? Falta pouco 4 de março, tá falando Se eles não atacarem mais, vai ser feita, hein? Isso mesmo, base naval Isso mesmo O México declarou no Paraguai O Paraguai tá do nosso lado agora também Né? Pra variar, mais um É isso, pessoal É isso Mas eu acho que a gente pode estar fazendo o seguinte E terminar por aqui A gente já fez uns bons avanços aí, né? A gente já fez uns bons avanços Muitos bons avanços Se a gente pegar essa parte aqui toda A gente vai ter muita, mas muita força na Ásia, pessoal Acho que vocês não Acho que algumas pessoas nem vão conseguir compreender O quão importante a gente ter Esse poder aqui na Ásia, né? No Pacífico Pra depois a gente realizar um contra-ataque gigantesco ali na Ásia Pra depois acabar com os inimigos na Ásia Pra reposicionar nossas tropas em outras campanhas Em outros frontes muito mais importantes aí Mas é isso, pessoal Antes Só antes da gente acabar Vamos ver os Estados Unidos ali O comunismo como é que tá Nossa! 12% já de comunismo nos Estados Unidos Tô adorando Tô adorando Vamos pôr os caras aqui de volta, né? Né? E vamos ver se dá pra... Aí! Sim, senhor! Sim, senhor! Vai aumentando o comunismo Vai aumentando o comunismo Ah, não tem não tem não tem não tá grande o suficiente Ok! A gente pôs eles aumentando o comunismo Todos eles Mas é isso, pessoal! É isso! Então vou tá fazendo o seguinte Esse episódio vai ficando por aqui Espero muito que tenham gostado Tão como eu gostei Valeu, falou! Fui... E aí